Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha, essa mulher me domina, ela rebola e me excita Sabe que eu piro, me mande uma foto, eu te quero aqui Se vira, chegou em minha vida, não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem, já nasci pronta, tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente, com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim Ah, 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 gatinha Um abraço, divulgador moral Lindo Marqueve, Brasília Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim Ah, 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 gatinha Essa mulher me domina, ela rebola e me excita Sabe que eu piro, me mande uma foto, eu te quero aqui Se vira, chegou em minha vida, não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem, já nasci pronta Tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente Com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim A gatinha Faz, gostoso faz Ela e eu sou quem Ah, 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 gatinha Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim Ah, 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 gatinha Tá chegando meu empresário Calo Grill Com a picape cheia de cerveja Abre! Picape lotada de cerveja O jus bruto dá um pra malvadeza As novinha mais gostosa da cidade Já travou meu atis A pé é voada sertaneja Paredão no talo, só modão remix O uísque nunca galo na pegada raiz Aviso importante pras vaqueiras da rapa gigante Ao som do berrante, levante a mão E tire o pé do chão Bate a mão na bota e galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota e galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela vai se apaixonar na hora Aviso importante pras vaqueiras da rapa gigante Tá chegando cintura de bola, bebê Picape lotada de cerveja O jus bruto dá um pra malvadeza As novinha mais gostosa da cidade Já travou meu atis A pé é voada sertaneja Paredão no talo, só modão remix O uísque nunca galo na pegada raiz Aviso importante pras vaqueiras da rapa gigante Ao som do berrante, levante a mão E tiro o pé do chão Bate a mão na bota e galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota e galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota e galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota e galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela vai se apaixonar na hora Ró swing, ró swing, ró swing, ró swing Pra cantar comigo, Nivaldo Marques O rei do lambadão Cantando comigo, meu rei Eu sou uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Tô na busca, hoje eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito, tu vai se lambuzar meu bem Vou te pegar de jeito, se é pra judiar então vem Cê quer tomar? Judiadeu bebê, judiadeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judiadeu bebê, judiadeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você Judiadeu bebê, judiadeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judiadeu bebê, judiadeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você Nivaldo Marques e Cintura de Mola A mistura que deu certo Vamos simbola! Posto uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Tô na busca, hoje eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito, tu vai se lambuzar meu bem Vou te pegar de jeito, se é pra judiar então vem Judiadeu bebê, judiadeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judiadeu bebê, judiadeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você Judiadeu bebê, judiadeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judiadeu bebê, judiadeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você O nome dele é Nivaldo Marques O rei do lavandão Tamo junto Cintura de Mola Vai! Meu amigo Louro em Cedês Diretamente do Piripiri O nome dele é Penny Shows Divulgador Moral Chama! Cachaça tem que ser quente Mulher bonita e gostosa E gemar no pé do vidro Faz posição que a gente gosta Revoada pro piseiro Coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão Mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada E o pai tá na pegada Vem malvada preparada E o pai tá na pegada Vem novinha safadinha E o pai tá na pegada Vem malvada preparada E o pai tá na pegada Em nome da som tropical no Brasil Cintura de Mola 2023 Cachaça tem que ser quente Mulher bonita e gostosa E gemar no pé do vidro Faz posição que a gente gosta Revoada pro piseiro Coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão Mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada E o pai tá na pegada Vem malvada preparada E o pai tá na pegada Vem novinha safadinha E o pai tá na pegada Vem malvada preparada E o pai tá na pegada Pra você é Tchau, Bê, se pagar Tu queria ser livre, então aceita o final Vai vendo eu rebolar Vai vendo eu rebolar Sensual Beijando outra boca E você passando mal Pra você é Tchau, Bê, se o local Hoje eu tô livre de você Cara de pau Vai vendo eu rebolar Sensual Beijando outra boca E você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho L-U-C-D-S Swingueira, swingueira Swingueira, swingueira Cintura Vai, vai, vai O nome dele é Emerson Ridley O cara da mídia Pipocou Pra você é Tchau, Bê, se pagar Tu queria ser livre Então aceita o final Vai vendo eu rebolar Sensual Beijando outra boca E você passando mal Pra você é Tchau, Bê, se o local Hoje eu tô livre de você Cara de pau Vai vendo eu rebolar Sensual Beijando outra boca E você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Um abraço pro nosso divulgador moral PN Show Alô minha galera linda do PN Manda Cintura de Moura Já Anderson, Banda Déjà Vu É show! Toco dia e noite vem Que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Ela é o CTS Sente a pressão Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém que te ama mais Hoje espero o meu amor chegar Chegar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Sem te amar mais Hoje espero o meu amor chegar Hoje espero o meu amor chegar Chegar Como a lua e o sol A lua e o sol Esse amor tá vivo no peito e não esqueço jamais Sem te amar mais Essa dor consome por dentro e não me deixa em paz Só te amar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol Obrigado, banda, déjà vu Banda, cintura de moro Eu desço rebolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carminho Te deixou galudão E se teu peço tão vermelhinho Cor de malícia Ai que delícia Vem! Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira Da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira Da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho 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 Eu desço rebolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carminho Te deixou galudão E se teu peço tão vermelho em cor de malícia Ai que delícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira Da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira Da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho 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 Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só você sabia me fazer feliz Era tudo que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói de mim só de pensar Seu sorriso tá fazendo falta no meu olhar Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai, volta pro coração do papai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai, volta pro coração do papai Cintura de bola, o Pancadão da Bahia É bom demais bebê Volta, volta O Pancadão da Bahia chegou Só você sabia me fazer feliz Era tudo que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói de mim só de pensar Seu sorriso tá fazendo falta no meu olhar Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai, volta pro coração do papai Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai, volta pro coração do papai É bom demais, bebê Arrocha, papai, e manda mais sucesso pra nós Cintura é show Bora, bora, chegando ele Diretamente de Capelinha, Minas Gerais Meu amigo Timas e Celso Toclador Vem a ver, deixa comigo, Marquinhos, cintura de bola Cintura de bola, o pancadão da baile é o seu Sente a pressão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Valeu meu amigo Dimas, valeu Minas Gerais Marquei cintura de mola Aquele beijo no coração Obrigado Tá chegando, tá chegando Meu amigo Calo Gril Tô em volta Bateu do pé Abre Empresário forte, cabelo traduções Vamos lá LLCTS Sente a pressão É, eu tô embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixou meu peito bem daquele jeito Ou paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Não tô me reconhecendo Tô roendo, eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo Tô roendo, eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Abre o porta-mala Abre que é cintura Bora beber, vamos beber Cintura ao vivo pra você Um abraço meu amigo Valdeci Moreno O cantor estourado no pé do mundo Bora, bora É, eu tô embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixou meu peito bem daquele jeito Ou paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Quero ver! Não tô me reconhecendo Tô roendo, eu tô bebendo Por aquela morena que um dia eu fiz amor Comigo, bora! Não tô me reconhecendo Eu tô roendo, eu tô bebendo Por aquela morena que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo Não tô me reconhecendo Eu tô roendo, eu tô bebendo Por aquela morena que um dia eu fiz amor Eita banda boa danada Abre o porta-malas que é cintura de mola 2023 Jintura Chega aí! Vai conversar, putaria Vem, novinha Vem, novinha Joga a rapeta no chão Vem, novinha Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, delicioso Joga a rapeta no chão No violão Ele Mister Viola Taca o dedo que ela rebola Comigo, vem! Já avisei a galera Hoje vai ser sem limites Taca a cachaça pra elas Que é o peimar de uísque As novinha já tão endoidando Ao som do meu comando A galera quer ver O que ela vai fazer Vem, joga a rapeta no chão Vem, novinha Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, gostosa Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, novinha Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, delicioso Joga a rapeta no chão Um abraço pros meus patrocínios Forte Caloginho Grava a adoração tropical Raimundo Campello Solta o paredão Cintura de bola O pancadão da Bahia Ah, Lilor e CDs Solta o paredão, aê Já avisei a galera Hoje vai ser sem limites Taca a cachaça pra elas Que é o peimar de uísque Vem, as novinhas já tão endoidando ao som do meu comando A galera quer ver O que ela vai fazer Vem, joga a rapeta no chão Vem, novinha Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, gostosa Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, delícia Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, vem jogando a rapeta no chão LLCDs Sente a pressão Comigo vem Joga a rapeta no chão Vem, novinha Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, novinha Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Rebolando até o chão E joga a rapeta no chão Vem, gostosa Joga a rapeta no chão Vai, vai Vem, novinha Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vem, novinha Joga a rapeta no chão